E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma edição da clonadodijair.com.br Aqui você já sabe, quando a aula termina, a diversão começa E você vai ficar por dentro de todas as fofocas Digo, de todas as notícias que acontecem aqui no colégio Como assim você não tá lembrado de mim? Como assim você não se lembra? Mas eu vou te contar uma coisa francamente O DJzinho aqui vai deixar você por dentro de tudo o que acontece no colégio E hoje estamos em clima de eleição Vote em mim! Vote em mim você da sala 12 Ei, vote em mim! Vote em mim também você da sala 14 Ei, rapazinho do Bebedouro Pare com isso e vote em mim também Me empolguei um pouco, né? É, porque eu me empolgo Porque a gente tá em ano de eleições no centro acadêmico do colégio E eu vou tentar ajudar alguém a se candidatar Se pluga Você precisa entender, Fred Só você tem capacidade de agitar as bases e mudar o destino da nossa classe Chega desse papo, Cadu Eu não quero agitar base nenhuma Não quero agitar, chacoalhar, não quero empurrar, não quero nada Eu tô fora dessas eleições Eu sei, gente, eu sei que eu sou demais Eu sei que eu devia me candidatar Mas sabe como é que é? Eu já sou famoso, né? E a gente tem que ajudar as pessoas que estão começando na vida E o Fred, o Fred é um bom moço, né? O Fred é um bom moço, ele vai arrumar uma namorada agora, etc e tal Mas vocês não sabem Vocês não sabem quem também vai se candidatar Se pluga O Ramiro Eu sabia, eu sabia O Ramiro Agora, a única coisa que eu não entendi É por que o Rod só tem um arque inimigo Mas eu não sei quem vai saber, né? Como assim eu não sei? Como assim eu tenho que saber de tudo? Eu sou um super DJ Mas eu vou descobrir isso agora Alguém aí me conta por que ele só tem um inimigo, por favor? Ei, ei, ei Transimante, me conta por que ele só tem um inimigo? Ei, você, você já me conta agora? Parar, me conta, porque... Quem aí me conta? Ah, agora se pega Bom, eu esqueci Eu esqueci que eu tô sozinho na escola nesse horário Bom, mas não interessa, não interessa Vamos mudar de assunto E o Arnaldo, hein? Que ninguém me ouça Mas eu fiquei sabendo que ele também vai se candidatar É uma candidatura diferente Ele vai se candidatar a namorar com todas Hum, será? Se pluga Helena, tudo bem? Tudo bem Eu não entendo Eu queria tirar algumas dúvidas com você pra prova de geografia É isso aí, galera Eu sabia que o Arnaldo ia se dar muito bem nessa Um candidato e tanto, hein? É isso aí, galera Muito obrigado pela sua audiência Para mais um colunadodijairo.com.br E já sabem, galera Quando a aula termina, a diversão começa aqui Aviso os amigos Fui-me Vote-me Vote-me, todo mundo, porque o super DJ vai revolucionar essa escra... Vote-me Fui-me Fui-me Obrigado.